Mas só que o narrador não pode entrar nessa. Aí você tem que botar emoção, tem que fazer o diferente. Às vezes a bola passa meio metro da trave, mas a bola passa raspando a trave direita do goleiro. Passou cinco metros da trave, né? Então, quem tá ouvindo é um barato, né? Eu também gosto muito da... Até porque se você vê o mesmo jogo na TV e no rádio, não é o mesmo jogo. É diferente. Não é o mesmo jogo, né, cara? Tanto é que o rádio é mágico. Quando surgiu o rádio, nunca me lembro, Quando surgiu a internet, o Robson Lopes é um parcerasse da rádio com estima.com.br E é um profissional fantástico. A gente, durante o rádio, vai acabar com a internet. Aconteceu exatamente o contrário, né? Ficou mais forte. Muito mais forte o rádio. E hoje... Oferecimento Giasse Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo Olha, o cara tem uma das vozes mais conhecidas no sul do Brasil. É um grande narrador esportivo e eu tenho o prazer de recebê-lo, Dante Bragato Neto. Que prazer! Prazer é meu, mano. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui. Demorou, hein, cara, pra fechar, né? É muito compromisso com o futebol, Dante? Muito, muito. Eu viajo bastante. Tenho outras atividades, né? Fora... Eu não trabalho só com rádio. Eu me viro por aí, né? É rádio, é televisão, é jornal e... Faz de tudo pouco, cara. E a minha causa que eu defendo fora da minha profissão, que é a causa animal, né? Que também me toma bastante tempo. Eu não faço parte oficialmente como... Como diretor de ONG, mas faço parte como colaborador de todas as ONGs de proteção animal. Então, a minha vida é bastante corrida. E os filhos, os netos e... Qual que te dá prazer? Rádio. A rádio. Rádio é a grande paixão? A minha paixão, que começou em 1977, lá em Ivaiporã, no Paraná. Mas começou o quê? Por um acaso ou não? Pá, eu fui... Eu já fiz muita coisa. Na época, eu fazia teatro e eu apitava futebol, na liga, futebol de campo. Apitei na liga de Campeonato Taça Paraná de futsal. Então, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esporte e de teatro, de arte, de maneira geral. E aí, um dia, um apresentador do programa, vamos dizer que fosse o Jornal dos Esportes, lá da minha rádio, né? Ele tomou muita água, água de coco. Onde antes? É, e aí chegou mal na rádio. Pá, quem vai fazer o programa? Pô, o Dante, hábito, pô, faz teatro, um cara que tem fácil comunicação. Me ligaram, eu disse, claro que eu vou. E aí, nunca mais parei. Tomei aquele golezinho daquela cachaça do rádio, aquele dia, e nunca mais parei. Pô, o rádio mudou muito, né, Dante? Muito. Eu sou da época... Trinta, quase quarenta anos, hein? Ah, eu sou do tempo de tramitir um jogo de futebol, isso aconteceu muitas vezes, e depois chegar de volta e não ter o retorno, chegar de volta, como é que foi a transmissão? Ah, durou cinco minutos, e o resto não saiu nada, e eu narrei o jogo inteirinho. O tempo que eu chegava no Paraná, tinha dois telefones convencionais, né? Um era para o retorno e o outro era para a transmissão. Pegava um telefone e linkava, ó, linka aí, isso aqui é TX. Pegava outro, linka aí, isso aqui é o RX, o retorno. E aí caía, era uma coisa complicada. Eu não tinha microfone sem fio, eu fui repórter puxando 200 metros de fio, entendeu? Aquela loucura, né? Na época, para não ficar muito pesado, botavam duas pontas para eu só ouvir a cabine, não ouvia o estúdio. Quando entrava o tempo, o placar, a informação do plantão, não ouvia nada. Hoje é uma maravilha. Hoje nós usamos só a internet, não se usa mais cabo. Hoje é uma maravilha, hoje está muito fácil. Mas os estádios melhoraram, cara? Melhoraram bastante. É porque eu já ouvi relatos do pessoal do esporte que tem estádio ainda no Brasil. Ainda tem, ainda tem. Mas olha, nós temos aqui em Criciúma um estádio que é sensacional para trabalhar, que é o estádio de Heriberto Wilson. Nunca, ninguém reclama. É o estádio que mais tem cabine no Brasil. Não tem nenhum estádio no Brasil, eu não conheço nenhum estádio, que tenha tantas cabines de rádio como o estádio de Heriberto Wilson. Mas os estádios melhoraram muito. E com o advento da Copa do Mundo aqui, com esses estádios da Copa do Mundo, que eu, felizmente, eu só não conheço a Arena da Amazônia, só. Os demais todos eu já trabalhei, conheço todos. A Arena da Amazônia, Manaus, não conheço ainda. Vou conhecer com certeza. Mas melhorou muito, porque os nossos estádios estavam mesmo ultrapassados. Tem gente que dizia, ah, não precisa fazer estádio, tem coisa mais importante. Mas o futebol tem que ter gramado bom, tem que ter estádio bom, tem que ter bola boa, tem que ter chuteira boa. E hoje o Brasil tem estádios muito bons. Ainda tem alguns lugares que a gente sofre para trabalhar. A gente foi fazer Santo André e Cristina agora, dia 5 de fevereiro em Santo André. Eu fui com o Márcio Cardoso fazer esse jogo. Não tem cabines separadas. É um espaço lá, mas você trabalha tranquilo. Tinha lá três, quatro rádios juntas, né? E a gente trabalha sem problema. Ninguém usa mais linha telefônica, não existe mais. Mas, Lúcio, eu lembro na Copa de 94 também não tinha cabine, lembra? O pessoal estava tudo junto, não era uma coisinha? É, nos estádios para a Copa do Mundo, são poucas cabines que são utilizadas, que são esses pontos de transmissão que colocam a frente, inclusive, não tem nem cobertura. É aberto e todo mundo trabalha ali, é muito legal. Eu prefiro trabalhar, por exemplo, na Fonte Nova, não tem cabine. A gente trabalha lá na frente. Na Arena Pernambuco, a gente não usa cabine. Tem as cabines para as rádios locais, né? A gente trabalha na frente, em umas bancadas, todo mundo junto, é muito legal. Mas tem algum lugar específico que é o melhor lugar para ver o jogo? Para transmitir? É, para transmitir. Para você ver o jogo bem, é bem no meio do estádio mais alto. Eu prefiro pegar sempre um local na risca central. Bem no meio, sim, você consegue. Por exemplo, nós vamos trabalhar em Joinvilha, onde é que a gente fica? Lá na linha de fundo, quase fora da linha de fundo. Eles colocam a gente ou à direita ou à esquerda, a última cabine. Aí você não vê nada. É horrível. Você vê, mas é horrível. Aí você pegar alguém com menos experiência para narrar ali, é complicado. Mas já trocou muito nome, né, Dante? Ah, sim. Já trocou muito nome? Já deu muito gol para quem não era dono ou não? Sabe que nesse ponto eu tenho uma facilidade tão grande, mano? Eu tenho uma facilidade muito grande. E eu não sei... E memorizar quem está ali? Eu tenho uma memória horrível, certo? Se perguntar qualquer coisa da minha adolescência, minha juventude, pouca coisa eu vou lembrar. Se perguntar a escalação do Criciúma de dois anos atrás, eu não vou lembrar. Semana passada também não sabe. Se bobear, não sabe. Pois é, mas agora, ali eu pego a escalação, meu repórter passou a relação, se alguém chega lá e levar a minha agenda, eu vou transmitir o jogo. Dificilmente, muito dificilmente eu troco o nome de jogador. E eu acho que eu nunca narrei um gol errado. Eu acho que nunca aconteceu. Acontece com grandes profissionais, né? Mas eu acho que comigo, nesse ponto de vista aí, eu sou privilegiado. Tem alguns lugares muito ruins que aí você tem que ter experiência. Por exemplo, você vai transmitir na Arena Pernambuco, que é no nono andar. Lá na Fonte Nova, no nono andar. Alto, alto, gigante. É muito alto, muito alto. A Arena Barueri, você fica num plano assim, que é um negócio incrível, a descida, sabe? O plano para o campo é como se tivesse que olhar assim para o campo. É ruim. Então aí você tem que ser vivo, malandragem do bom sentido, de vez em quando omitir algum nome, para não correr o risco de errar. Aí é a experiência que faz a gente levar para esse lado, né? E para mim, a grande magia do narrador do rádio é transformar um jogo medíocre, ruim, num grande espetáculo, cara. Isso só a experiência te dá daqui? Só. Ah, o meu mestre, meu professor, que foi o Inélcio Matiello, eu fui comentarista dele na Rádio Selenauta de Pato Branco, no Paraná, que na época era a principal emissora de rádio do Paraná, do interior, 25 mil quilowatts. Quando eu narrava, no dia seguinte, ele narrava o profissional e eu fazia futsal, futebol amador, ele me chamava, vamos conversar, fazer uma avaliação. Meu mestre, ele dizia o seguinte, não te preocupe com velocidade, não te preocupe em ser rápido, narra rápido. Não, você tem que se preocupar em contar e mostrar o jogo pelo rádio, mostrar, fazer o teu ouvinte ver o jogo pelas tuas palavras. Eu tenho que fechar o olho e entender. Fechar os olhos e entender. Onde é que a bola está? Jogada pela meia-esquerda, no bico da área, na frente da meia-lua da grande área, lá do esquerdo, no círculo central do gramado. Essas coisas, né? Pra quem? Porque não é só quem está com o olho fechado. Quantos deficientes visuais que vão ao estádio e que não enxergam o jogo? Eles têm que enxergar pelo narrador, né? Então, realmente, e é difícil pro narrador. Pouco tempo atrás eu fiz um jogo aqui e falei, meu Deus, o seu jogo não vai terminar nunca de tão ruim. Agora, no campeonato catariglínico, foi uma pelada, uma pelada horrível. Não me lembro qual foi o jogo. Mas sempre tem, todo ano, né? Mas só que o narrador não pode entrar nessa. Aí você tem que botar emoção, tem que fazer o diferente. Às vezes a bola passa meio metro da trave, mas a bola passa raspando a trave direita no goleiro. Passou cinco metros da trave, né? Então, quem está ouvindo é um barato, né? Eu também gosto muito da... Até porque se você vê o mesmo jogo na TV e no rádio, não é o mesmo jogo. É diferente. Não é o mesmo jogo, né, cara? Tanto é que o rádio é mágico. Quando surgiu o rádio, nunca me lembro. Quando surgiu a internet, o Robson Lopes, que é um parceiraço da Rádio Curitiba.com.br, e é um profissional fantástico, que é um estudante, o rádio vai acabar com a internet. Aconteceu exatamente o contrário, né? Ficou mais forte. Muito mais forte o rádio. E hoje, muita gente, muita gente mesmo vê o jogo na TV ouvindo no rádio. Porque a TV é mais devagar, não tem aquela emoção toda, é mais cadenciada. E o rádio é pau, é um negócio diferente. O que você acha dessa história, por exemplo, dos clubes agora, contratos com TV, muitos campeonatos não têm transmissão de TV, está só no Facebook, isso é um rolo do caramba. Como é que você tem enxergado isso? Sabe que eu vejo da seguinte maneira. Eu trabalho numa rádio que não faz tubo, né? A Rádio Dourado não faz tubo. A gente faz todos os jogos ao vivo. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Vocês estão em todos os jogos. Todos os jogos, no mínimo, o narrador e o repórter. Não interessa aonde. Ah, não interessa aonde. No ano passado, fomos a Santarém. Lá, nem conhecia Santarém, maravilhoso, comi peixe lá dois dias sem parar. Santarém, na beira do Rio Negro, Rio Amazonas, Rio Estorimões, não me lembro agora. E a gente estava lá. Belém do Pará, os caras perguntam, mas pô, nós não fazemos jogo estadual a 100 km de distância, a gente faz para TV e vocês vêm aqui. Falei, graças a Deus. Cristina tem essa característica, não somos só nós, né? A concorrência, graças a Deus, também tem feito ao vivo. Isso é importante, né? Os amigos da São Maior têm feito também ao vivo todos os jogos. Deus queira que seja sempre assim. E essa questão aí de televisão, é que o futebol mudou muito, né? Mano, eu sou de... Eu fazia jogo, ia transmitir jogo no Couto Pereira. Eu entrevistei Dadá Maravilha, entrevistei Rafael, enfim, eu ia ver jogo com 20 craques em campo, né? Aladim, tinha um Abateá, Paquito, Pescuma, Zé Roberto. Só um monte. Um atletivo tinha 20 craques em campo, para não dizer 22. A televisão mudou muito o futebol, muito. Os clubes defendem, dependem da televisão. Agora estão havendo alguns desacertos, porque a gente volta a falar do progresso, né? Da internet e tudo mais. Começou com o Atlético Paranaense, que rompeu com a televisão. Eu disse, não, eu vou fazer os meus próprios jogos. E começou a transmitir os jogos lá pelo Facebook. E eu me lembro da Revolução que foi isso, né? Lembra? Eu lembro da Revolução. Aí criaram a rádio deles, então... E aí, lá é o seguinte. O jogador chega, contrataram o Dante. A grande contratação, entrevista para quem? Primeiro para os canais internos. Para a rádio oficial, né? A rádio oficial e a TV oficial. Depois? Depois os outros. É assim. E agora o Flamengo tem essa bronca aí grande com a Globo, né? Que não aceitou a proposta da Globo. É uma questão de negociação. O futebol ficou muito profissional. Hoje em dia não se faz mais futebol como antigamente, na época do grande presidente Márcio Fernandes, que ele saía com o Pires na mão. Ia lá nos seus olhos anatas, seus olhos anatas dava dinheiro. Ia nos outros empresários, cada um dava um pouco. Fazia rifa de carro, todo mundo comprava rifa. E não era nem pedido. Chegava aqui, mano, ó. Tem um bloco aqui, é teu. Não, mano, não quero tudo. Se vira, depois você paga. Era assim. Hoje não é mais assim. E a televisão também tomou. E os clubes precisam da televisão. O futebol precisa da televisão. Então, reclamar como? Não tem como reclamar, né? Eu preciso fazer um intervalo. A gente já volta. Dante Bragato Neto comigo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho. Eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, hein? Comigo, Mano Dal Ponte. Duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19, 19.1 da sua TV aberta. Online no rtv.net.br. Perdeu o Manos Talk Show? Você tem duas opções bem bacanas. Ou você curte o Spotify no podcast. Ou você vai lá no YouTube e vai curtir o programa completinho. Inclusive este com Dante Bragato Neto. Você me falou que teve grandes mestres que te ensinaram. Mas você trabalhou com grandes estrelas também no rádio. Trabalhei, rapaz. Aqui na região. Quais grandes nomes que passaram? Dividiram o microfone com você. Como narrador? Narrador, como comentarista. Eu trabalhei na época da Difusora. Eu vim como comentarista no início. Depois já assumi rapidamente como narrador. Porque o Sérgio Ferreira foi quem me trouxe, que era um narrador. Que tinha me levado para Chapecó, para a Rádio Indicondá antes. De vindo do Paraná para cá. Mas eu trabalhei com o Afonso Martins, na Rádio Eldorado, em 1986. Foi o primeiro ano que o Cristiúma ganhou todas as taças do Campeonato Catarinense. Foi campeão catarinense. Tirando a hegemonia do Joinville. Trabalhei com o Mário Lima, que é outro grande profissional. Também um dos grandes narradores do Brasil. Até há pouco tempo estavam juntos, inclusive. E trabalhei com grandes comentaristas, comentaristas fantásticos, como o João Nassif, como o Paulo Coutinho. Hoje trabalho com o Reginaldo Corrêa, que também é do mesmo nível desses comentaristas. Mas já brigaram muito no Ardente? Rola uma rotina no Ardente? Às vezes eu dou uma beliscada e tal. Mas não sou aquele cara de ficar jogando fogo, fogo, fogo. Eu sou mais de apaziguar. Mas em alguns momentos o bicho pega, não só no ar, até fora do ar. Fora do ar. Mas no Ardente tem que ser profissional, né? Sim, sim, é. É, claro, ali é uma discussão. Mas a gente entrou brigado com algum colega, cara? Já. Já, e teve que fazer jogo junto e vambora? Já. E vambora? Já, tive que fazer isso e para mim isso é um incômodo, porque eu não gosto de estar de mal com ninguém, mano. Eu não gosto, eu gosto de estar de bem com todo mundo, eu gosto de estar com minhas relações legais, assim, bacana. Isso me judia, viu? Já falou muita besteira no ar ou não? Ou sempre foi o cara mais polido? Eu achei um cara tranquilo, cara. Eu cometi uma falha muito grande ano passado no Campeonato Brasileiro, num jogo lá em Salvador, que foi Bahia, não, Vitória, Vitória e Criciúma, que é aquele zagueiro uruguai que tinha aqui, que agora eu esqueci o nome aqui, eu não me lembro agora, esqueci. E ele cometeu, o jogo estava bom, estava igual, um jogo 0x0 e ele deu uma pichotada e aí eu fiz uma crítica muito forte, né? Contra ele. É, contra ele. Aí falei umas coisas que eu não devia falar, porque eu acho que o profissional tem que ser respeitado. Ele está ali como profissional, ele não é um qualquer, né? E eu exagerei nas críticas, e depois, inclusive, dois dias depois, houve um... Isso aqui ninguém ficou sabendo, viu? Eu estava... De lá nós fomos a Maceió a fazer o jogo. A sorte é que não tinha nenhum canal de televisão ainda, porque logo depois eles chegaram, né? E eu tinha até me esquecido daquilo. Encostou o ônibus do Criciúma e nós fomos cobrir o treino. Foram dois jogos fora, contra o Vitória e contra o CSA. E ou o CRB, não sei. E o Criciúma foi treinar lá no campo do Vitória, Araguano. E aí nós chegamos primeiro, eu e o Márcio. Encostamos lá o carro, loucado, ficamos batendo papo. Eu estou sentado na cadeira, veio o ônibus do Criciúma. Quando o Anjos parou, o ex-jogador, que eu esqueci o nome agora, foi embora já. Ele desceu e veio direto para cima de mim. A coisa foi feia. Foi feia mesmo. Foi feia. Eu nunca comentei sobre isso, sabe por quê? Porque eu vi de fato mesmo, o cara foi para te arrebentar. Foi, foi, foi. Isso não chegou a se concretizar, né? Não chegou a se concretizar, mas pela minha atitude, a forma como eu me cuidei e segurei a barra, né? Mas o cara era um monstro mais alto, forte para caramba, né? Zagueiro forte para caramba. E os jogadores não separaram, não. Muito pelo contrário. Teve três ou quatro ali que botaram fogo mesmo para que houvesse uma agressão. Já não gostava muito do Dante? É, é. Vai lá, vai. Foi mais o Gilson Kleiner que chegou, o professor William Halper. Eu nunca tinha falado isso, sabe? Porque eu não quis fazer isso, não quis falar absolutamente nada para não prejudicar o Criciúma. E no dia seguinte, o fato lá de Maceió, no mesmo dia, tanto nas redes sociais... Ah, o Plateiro, me lembra a produção aqui. O Plateiro. O zagueiro do Guaia. Parabéns à produção. O Plateiro era o zagueiro do Guaia. Aí, naquela mesma noite, nas redes sociais e na rádio, e no outro dia na rádio, ao vivo, eu fiz questão de pedir desculpas porque realmente eu exagerei nas críticas. Não era medo de apanhar. Não, não. Não, não. Eu pedi desculpas porque eu caí na... Eu analisei que eu realmente estava errado na maneira como eu me pronunciei. Sabe? Foi uma coisa muito raivosa. Eu acho que isso não pode, né? Mas o quê? Por torcedor? Por torcer pelo Tigre também? Isso. Eu assumi o lado do torcedor. Exatamente isso. Você esqueceu o profissional na rádio. Esqueci. Naquele momento eu esqueci. Eu me cuido com isso. Eu sou torcedor do Criciúma. É o meu único time, viu? Porque eu não sou catarinense, eu sou paranaense. Lá no Paraná eu torcia para o Londrina. Minha família toda torcia pelo Santos porque meu pai é paulista e jogou futebol profissional. Jogo em Santos também. E eu era santista e Londrina. Hoje eu só sou o Criciúma. E eu sofro com o Criciúma. E aquele dia eu sofri e acabei deixando, colocando no ar o torcedor. O lado do torcedor e não o profissional. Errei. Então isso já aconteceu comigo, sim. Então, Tati, fica. Muitos jogadores, já entrevistei muitos jogadores e você também. E muitos me falam que eles não escutam a imprensa. E nós sabemos que é mentira. É mentira. É mentira. O técnico diz que não escuta nada. Todo mundo diz que não escuta. É, mas eles sabem de tudo, né? Tudo chega neles. É, tudo chega neles. Então, assim, ó. Eles escutam, assim. São poucos os que não escutam. Pouquíssimos. Talvez todos escutem, mesmo que não escutam. Ainda mais corrente social hoje, né, cara? Não, mas ele não tem como. Não, eu escuto rádio, não escuto, não vejo televisão para não me incomodar. Mentira. Tá, vem cá. E a última sua do Pablo Vittar, vai. Ah, essa. Milton Neves publicou, sacanagem. Rapaz, eu... Todos os grupos eu recebi aquilo. É, eu tenho... Sabe que num grupo, num grupo, lá atrás, logo nos três, quatro primeiros dias, que eu não me lembro mais qual é o perfil ali do Facebook, em três dias tinha mais de 40 mil visualizações, a história do Pablo Vittar. O que você falou, rapaz? Não, porque eu fui dar a notícia do Pablo Marinho, zagueiro do Flamengo, que finalmente tinha acertado com o time lá da Inglaterra. E aí eu entrei e disse, pois é, então... Bem natural, né? Bem natural, natural. Mas é, então, depois de tanta conversação, e situação vai, não vai, não vai, Pablo Vittar realmente acertou com o time e tal. Nisso o Reginald estava no lado da mesa, no estúdio e disse, Dante, o que você falou? Aí eu olhei para ele, o Pablo Marinho, o que eu disse? Ele falou, você falou, Pablo Vittar. Aí eu não aguentei, eu tive que dar uma galhada. Aí acabou, né? Aí acabou, né? E agora, essa semana, o Milton Neves colocou também no Facebook dele, né? Que é uma honra para mim. Eu estava com a camisa do Tigre em Nova Iorque. Sim, sim, é meu amigo, vou lá na Rádio Bandeirantes. Por que ele é tão fã do Cristiúma, cara? Ele gosta muito. Ele gosta muito do Tigre, né, cara? Ele gosta muito, muito. Um dia eu levei uma camisa para ele e ele ficou muito feliz. E ele me disse, ó, eu gosto muito do Cristiúma. Ele sempre foi muito bem tratado aqui em Cristiúma, né? Na época do presidente Antonio Angeloni, antes também. Já veio dar palestra aqui. E esses dias estava lá no Central Park com a camisa do Cristiúma em Nova Iorque. Depois lá em um dos prédios mais altos em Nova Iorque também, com o uniforme. Com o uniforme de treino. Com o agasado, de agasado, né? Então, olha o tamanho do marketing que o Cristiúma, a visibilidade que o Cristiúma ganhou com o Milton Neves. Que aí coloca no Instagram dele, que tem milhões de seguidores, ou milhares de seguidores. No Facebook, milhares de seguidores e Twitter e tudo mais, né? Ele é um cara muito gente boa, polêmico e é um barato. Eu conheço ele, de vez em quando eu vou na Bandeirantes e vou lá visitar ele. Ele recebe a gente com muito carinho. Ele parece um cara muito gente boa, né? Gente boa demais. E aquela cabeça daquele tamanho, o que tem de inteligência é fantástica. Ele é uma grande estrela. Você deixou alguma vez o fato de trabalhar num veículo de comunicação, modificar tua personalidade? Subiu pra cabeça alguma vez, cara? Sabe que eu tomo muito cuidado com isso, sabe, mano? Porque é coisa de família. Talvez eu tenha cometido alguma falha nesse sentido. Mas eu procuro ser o Dantinho, como meu pai me chamava, minha mãe, minhas tias. E eu procuro ser simples. Eu acho que as pessoas me... Porque assim, nós somos figuras públicas e artistas perante o torcedor que gosta de futebol. Então não tem jeito. Eu vou no mercado sempre e alguém fala comigo. Cheguei em algum lugar, por exemplo, ontem estava em um determinado lugar. Ah, fui numa agência bancária. Estou conversando com um gerente. Aí ele disse, você é o Dante, né? Quando estava conversando com um gerente, eu disse, pá, sou teu fã. Pô, te escuto todo dia. Esses dias um amigo liga para uma pessoa que trabalha, que eu não conheço ainda, numa... Faz revestimento para banco, no carro, inscrição. Estofaria, lá no Rio Mano, o Aprijo. Aí o Aprijo... Sabe quem está comigo aqui? O Aprijo, o Dante. Pai, o Dante. Rapaz, o meu sonho é conhecer o Dante. Eu falei, eu vou aí. Para a gente te conhecer. Aí o cara pirou. Eu vou lá. Pá, não acredito. Vou. Sabe por quê? A gente vê muita gente da classe artística que vira o rosto, disfarça que está no telefone. As pessoas querem ouvir a gente, querem conversar com a gente. Isso, para mim, é fantástico. Qual pessoa discute contigo? Porque o Reginaldo veio aqui, ele me contou que a galera encontra ele e diz, não, não concordo contigo. Ainda desafiam ele. É, tem, mas acho que é mais por causa do estilo, né? Comigo já não. Comigo não tem discussão, né? Ah, o que você acha? O que você acha disso? O que você acha daquilo? A minha relação com as pessoas, eu acho que é mais pela questão do narrador de futebol. O cara que coloca emoção no rádio, que faz o torcedor se emocionar. Não tem essa coisa de discutir, né? E segredos, né? Porque vocês acabam trabalhando com futebol, vocês acabam recebendo muita informação privilegiada. Isso, com certeza. E muita coisa que vocês não podem divulgar. Eu vou te contar uma história, mano, que eu fui cobrado, e eu acho que a pessoa que me cobrou, cobrou certo. Quando o Santos, eu não sei o ano, eu não lembro, essas coisas são ruins. O Márcio Cardoso, que um dia vai vir aqui ainda, com certeza, esse tem memória. Eu não. Santos e Cristilma, vão os tempos da Série A. O Santos veio jogar aqui. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Santos. O Santos ficou concentrado no hotel lá em Orleans. Na noite anterior ao jogo, Santos concentrado, eu recebo uma informação. Eu fui o primeiro repórter, enfim, homem de imprensa, a receber essa informação no mundo. Eu recebi a informação, Dante, tô te avisando. Agora, notícia de agora. De uma pessoa que trabalhava lá dentro do hotel e ouviu a conversa. Olha, a mãe do Robinho foi sequestrada. O Robinho tava lá na delegacia. Foi naquela época, naquela loucura. Aí a pessoa me diz, mas por favor, não diz que fui eu que te falei, eu não sei como é que eu vou fazer, porque senão vai sobrar pra mim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu faço? Isso era 11 horas da noite, 10 horas da noite, mais ou menos, no sábado. E chegou no domingo, peguei, entrei no ar de manhã na rádio e falei assim, ó gente, tem uma bomba aí sobre o Santos e tal, mas eu não posso falar agora. Agora, aguardem, nesse aguardem, dali a pouco, meia hora, entrou aquela musiquinha do plantão da Globo. O plantão da Globo e a Globo de Furor. Mãe do Robinho foi sequestrada em Santos, assim, 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 assado. Robinho já está de volta a Santos, mandaram um jatinho pra buscar ele e eu perdi de dar essa notícia em primeira mão. Então a gente sabe de muitas coisas mesmo. E eu tenho esse... Quando a pessoa fala, ó Dante, por favor, não fala, eu não falo. E por causa disso, já deixei de dar muitas notícias que eu não poderia até deixar de dar. Porque uma dessa que não é local, né, que a gente sabe de muita coisa local também, essa que não é local, se acontecer de novo, eu não vou perder. Mas você pode destruir muita carreira assim, né Dante? Sim. Tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Tem que tomar cuidado, é. Chega uma nota de falecimento à noite no meu programa. Eu faço um programa na Rádio Dourado, das 10h à meia-noite. E esse dia chegou uma nota de falecimento. Meu Deus, leio ou não leio? Leio ou não leio? Será que é verdade? Então você tem que tomar um cuidado muito grande hoje. E hoje em dia a gente está muito exposto, né? Qualquer coisa está nas redes sociais. Não viu aí o Pablo Vittar? Estava lá. Mas eu rio pra caramba. E o que vai estar na rede social é esse programa também, meu bruxo. Legal. Mas acabou. Obrigado pela presença. Bom prazer, passou muito rápido. Demorou, mas você veio, hein? Legal. Dante, obrigado, cara. Obrigado, mano. Até mais. Pessoal te acompanha na Rádio Dourado. Na Rádio Dourado, do meio-dia e meias-duas no Dourado o debate. E à noite, o companheiro da noite, das 22h à meia-noite. Sozinho, todo dia, cara. Sozinho, toda noite. É eu e o Joel, meu sonoplasto. E é muito legal, cara. A participação de várias partes do mundo pelo WhatsApp é muito legal. E aí tem um projeto aí, de repente, que vai pintar uma volta minha numa outra situação também no meio de imprensa, né? O ano passado eu fiz a TV Tigre, a convite da direção, a coisa que eu fui mais pelo meu conhecimento, era um projeto novo, né? Então, pra começar, pra emprestar a minha experiência, eu fui. Aí, esse ano, eu não quis. É uma coisa meio complicada pra mim. Pra relação. A relação é complicada. Eu fui mais pra ajudar pela amizade que tem com o Fabrício, que é o diretor, com o pessoal todo lá do Cristiano. Dante, obrigado pela presença. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a você que tá comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Amando ou não o futebol, somos todos humanos. Oferecimento Giasi Supermercados Pequenos Preços Grandes Amigos E Unesc Formação e Inovação para Transformar o Mundo